Pai do Senhor e a igreja, amém? Amém! Cumprimento a Madre Igreja e o Pai do Senhor! Amém! A gente está ganhando essa oportunidade E verdadeiramente é a presença do Senhor que nos basta E verdadeiramente é o poder do Senhor que tem nos sustentado Que tem nos guardado, que tem nos protegido E nessa manhã eu quero falar pra você que Deus não chamou vocês para fugir Deus não chamou vocês para desistir Deus não chamou vocês para lutar, Deus chamou vocês para resistir Glória a Deus! Deus chamou vocês para resistir Porque vocês estão numa grande obra A qual vocês não podem parar A qual vocês não podem descer A qual vocês não podem olhar pra trás Vocês estão numa grande obra Vocês estão numa grande obra A qual vocês não podem parar Então se você parar, você tem que voltar O engraçado que tá mostrando a nossa palavra e deixou hoje de manhã assim Filha, é o momento de você resistir Aleluia! Porque você tem uma grande obra e você não pode parar Olha! Você tem uma grande obra e você não pode desistir E ela pode dar a pessoa em toda nada Oh, maçarendo! O engraçado que resistiu um jovem chamado Elias Que ele era confeiro de um rei Olha! Não! E ele fica sabendo que Jerusalém se encontra destruída Em grande mistério, em grande desprezo Que as suas portas estão queimadas a fogo E as suas moras estão fechidas O engraçado que a cidade de Jerusalém estava... Ela estava quebrada, né? E ele tava de outro lugar E ele fica sabendo como se encontrava Jerusalém E quando ele fica sabendo ele se assenta Ele chora, ele lamenta Mas aí ele pensa Eu não fui chamada pra chorar Valeu! Eu não fui chamada para ficar murmurando Para ficar reclamando Eu fui chamada para edificar Glória! Glória! Então Demias ele se levanta Glória! Então Demias ele ora ao Deus dos céus Então Demias ele começa a clamar Então Demias ele começa a pedir Glória! Glória! Eu acho que ele ia sair da sua posição Pra ir fazer uma coisa que não era bem pra ele fazer Porque ele não tava vivenciando Aleluia! Por quê? Os jureus! Aqueles que restavam do cantiveto Não tava nem aí Ai Demias ele não Demias ele levanta hein pai Demias ele levanta e vai lá E fica os poros de Jesus também Aleluia! E quando chega ele manda Ele manda uma Ele manda duas Eles mandam três Eles mandam quatro E eles mandam cinco O engraçado que da mesma forma Demias falou Eu estou em uma grande obra Como não posso descer Eu estou em uma grande obra Como eu não posso parar Demias ele entenda Porque ele não podia deixar É o que Deus falou Quando ele pudesse para fazer E eu não sei como Você chegou aqui nessa manhã Eu não sei como O teu coração Ele tá sem controlar Mas eu já falo Continua Persevera Resista Aleluia! 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 Mas o engraçado Que a bíblia vai dizer Resista o diabo E ele fugirá de nós Maravilha! A bíblia vai dizer Que Jó Ele adorou o Senhor Em meio às lutas O engraçado Que já estava passando Por momentos difíceis Onde vários mensageiros Estavam trazendo notícias ruins Mas já não Jó Ele erradicou as coisas Peste e começou a adorar Valeu! Falou ao Senhor O Senhor Vinteiro Ô Senhor Mas pediu Mas pediu Que a bíblia Que a bíblia Que a bíblia Que a bíblia Mas pediu Que a bíblia Mas pediu Que Deus Ele conhece meu coração Valeu! E Deus Ele trouxe você Pra falar Você não era Pra ter desistido Mas já que você desistiu É melhor você voltar Porque tem um elmo mais grande Para fazer a sua vida É melhor você É melhor você Deus te levantou Tremesa Que pare de ficar aqui É melhor você E você não pode parar E você não pode desistir É melhor você É melhor você E você não pode parar Porque Deus Comer com você É uma grande obra E por isso Que você pode fazer o que quer E por isso Que o público Pode andar com o quê É melhor você É melhor você Que você não pode Porque você é desistir Porque você é desistir Porque você é desistir Você é desistir Poderia de volta Para retificar Poderia de volta Poderia de se levantar Retificar Mas o anemias Colocou na posição Mas o anemias Tomou uma atitude O engasarqueia Uma vez eu fiz um maracas Ela pegou aqui na consagração E ela falou Que atitude de mudar É engraçado que Neme não precisava disso, mas ele tomou uma atitude de mudança Ele saiu, tomou o forço dele para contar vidas Para dar a gente ficar Porque a cidade estava com ele Mas se Neme não tivesse se levantado para a gente ficar Ia se contar da mesma forma Meu Deus, valeu, meu Deus Glória Deus, eu por isso que Deus está falando para você Você está passando por rodas, por pelejas Mas resista para ser velho hoje Porque eu sou contigo e a minha graça te basta Ah, isso daí não é dó Porque eu não sou nada demais Eu não sou nada para rodar aquilo que você não pode conseguir Deus, ele te dá porque ele sabe que você vai aguentar Ele te dá porque ele sabe que você vai conseguir E Deus está falando continue Porque se ele te deu É porque ele sabe que você vai conseguir Que você é capaz Você é capaz não porque você merece Mas porque é ele que te capacita Para de falar que vai desistir Para de falar que não vai dar para nada Para com isso Deus te chamou para uma grande obra Mas com você não pode parar Você tem que resistir Aleluia Não é momento de parar mas é momento de resistir É momento de perseverar É momento de buscar É momento de se santificar É momento de ser diferente Aleluia Aleluia Então, eu não sei como você chegou aqui Não é momento de ser diferente Mas eu não sei como você chegou aqui Mas eu nem estou a essa barra de amanhã Eu não estava com mais alto E nós falou Filha, fala tu Esse eu falei Senhor, não posso Senhor, não posso Senhor, mas eu nem estudo Ele só falou Fala, que descapacita sou eu Quem te levantou foi a dor pra tua porta Você não queria ser usada Você não queria ser usada Então vai abrir tua mão Que vai ser esse óbvio Então é isso que nós estamos mandando falar pra você Resista Persevere, busque Fica no meu nome Valeu